Eu sei em quem, meu querido Eu sei em quem, meu querido Que o olho não viu, nem o ouvido ouviu É o que Deus tem preparado pra você Que não chegou ao coração do homem Segredos que não foram revelados É o que Deus tem preparado pra você Que Deus fez até aqui Só nos resta agradecer Mas a fé é acertei O que não se pode ver Não limite a sua fé A fé nos leva a crer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Eu sei em quem, meu querido O que o olho não viu, nem o ouvido ouviu É o que Deus tem preparado pra você O que não chegou ao coração do homem Segredos que não foram revelados É o que Deus tem preparado pra você O que Deus tem preparado pra você Só nos resta agradecer Mas a fé é a certeza do que não pode se ver Não limite a sua fé Não limite a sua fé A fé nos leva a crer Que coisas maiores Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Eu creio, eu creio Eu creio, eu creio, eu creio Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Pode o fruto do que Deus irá fazer Ou o justo mendigar o pão Mesmo assim, eu confia em Ti Pode o fruto do oliveiro a mentir Ou o justo mendigar o pão E mesmo assim, eu confiarei em Ti Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Você não tem noção Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Eu creio em Deus Ah, eu creio, eu creio Eu creio em Deus Levante a sua mão e diga Eu creio em Deus Eu creio, eu creio em Deus Esse nome é a poder Eu creio Esse nome é a poder Ah, eu creio Eu creio em Deus Eu creio em Deus